Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Real World na DLC da Realeza e na tribo despreparada, isso, eu estou confundindo já a série, já estamos na tribo despreparada. Já alguém vai lá pegar. Eu queria pegar esse episódio aqui para a gente continuar a parte da energia, mas antes eu queria dar uma mudada aqui nessa área aqui, deixa eu pegar a Jana aqui para ela desconstruir essa tocha, que agora que depois que a gente pesquisa a eletricidade o jogo fica mais difícil. Eu vou reinstalar isso aqui, como que eu posso reinstalar isso aqui de uma maneira que... Se eu colocar ele assim, e aí eu posso pôr esse outro... Assim... Assim... E aí eu ganho um espacinho aqui, eu poderia colocar um ao lado do outro... Tá, porque eu quero pôr minha mesa de usinagem aqui, não, na verdade eu sei o que eu vou fazer. Vou reinstalar esse aqui aqui, esse aqui aqui, beleza, aí ainda ganho espaço aqui no meio aqui. Porque eu quero construir aqui a minha mesa de usinagem e talvez trocar a bancada de costura para uma bancada elétrica de costura e fazer uma cadeira aqui. Jana, por favor, priorize isto e isto. Eita, grupo caçador de humano. Oh, louco! 24 do Medário? Deja vu isso, eu já vi isso em algum lugar? Não lembro, acho que eu já vi isso nessa série, acho que foi nessa série aqui. Vamos lá. Esses bichos vão vir desesperados atrás de mim, deixa eu mudar aqui a política de restrição para seguro. Né, eu precisava resfriar ainda essa área aqui, eu tenho que fazer um resfriador aqui, ó. Temperatura, tem que meter um refrigerador aqui, ó. O vermelho indica aonde vai aquecer e o verde indica... O azul indica aonde vai resfriar. Só que eu preciso puxar um cabo para cá, né. Eu terei que pôr uma parede aqui para funcionar melhor isso aqui. Eita, eles chegaram já. Será que vai dar para conter isso aí? Três armadilhas para um do Medário. Será que vai dar, mano? A Jana está com a lança-granada. Acho que deu. Estou tranquilo. Mano, a Jana está muito apelona. A Truta pode trabalhar porque ele está sem arma de longo alcance. Inclusive é isso que eu vou ter que trabalhar agora, né. Armamento para todo mundo. Ou melhorar aí a... Mano, eles estão tentando, mas eles não estão conseguindo. Ok. Deixa eu resgatar um desses... Dromedari aqui para mim. Não é possível sem cama... Como assim sem cama disponível? Ou tanto de cama que tem aqui? Está louco? Sem cama para animal disponível. Olha isso aqui! Está maluco? Arquiteto, mobília... Vou fazer mais um só para... Eu não conto o local para animal. Acho que conta. Não estou maluco? Vou fazer mais um só por desencargo de consciência. Não. Não está resgatando, não. Não sei por quê. Ah, tá. A restrição. Por isso. Então, isso aqui é... Fêmea. 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 O resto está morto. Morto. Macho. Jefferson resgata esse. Alexandre resgata esse. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Vamos ver se é possível fazer alguma coisa. O Múfalo deitou em cima do Dromedariu machucado. Caramba. Colocar a porta aqui, né? Garantir que esses bichos não saiam daqui. Portinha. Produtos variados. Produtos variados. Beleza. Traz aí, mano. Que eu estou precisando de produtos variados mesmo. Eita. Chegou o primeiro curto-circuito. A gente vai ter que dar uma mexida com isso aqui. Provavelmente no próximo episódio eu vou falar a respeito de curto-circuito. Nesse aqui não. Nesse aqui eu vou... Ok. Vamos lá. Cadê o Jefferson para negociar? Ok. Vamos ver o que esses malandros aqui tem. Luminária de parede vermelha. Eles não tem arma. Tem umas arminhas. Mas eu vou vender aqui. Vou vender, vender. Vender essa escultura enorme de mármore. Vou vender. Eles têm dinheiro para pagar. Toca excelente. São as duas que eu fiz a mais, né? Então já vende essa aqui também. Tudo que eu tenho a mais aqui eu vou vender. Que aí eles vão fazer outra. Vende, vende. 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 Cerveja. Aço não. Vender o brilho. Vender a peroxina não. Vende a folha de fumo. Os tecidos não. Vou manter que eu vou fazendo roupas, né? Dá mais dinheiro a roupa do que o tecido. Vender o tecido só em momento de desespero. E aí eu compro neutroamina. Toda neutroamina que eles têm. E compro combustível também. Até zerar a conta aqui. Tá bom. Vou gastar dois só aqui. Vou comprar praticamente tudo o que mais. O que tinha aqui de interessante para mim? A mesa de poker de madeira normal. Não. A coroa de prata. Excelente. 1800 e pouco. A camisa pliçada normal de pano. Não. Isso aqui por enquanto eu não tenho necessidade não. Confirma. Manter aí a coisa funcionando, né? Vou fazer mais um gerador já já. E a Jana, por favor, faz essa porta aqui. Ah, morreu o dromedário. Só ficou um. Só ficou um macho. Ok. O que que eu preciso fazer agora? Preciso trocar a pesquisa. Terminei o cinto de bomba de fumaça. Então agora eu vou para a IED. Que são as armadilhas. Pesquisar. O que que eu preciso fazer agora? Preciso de um local, um bom local de armazenamento de comida. Né? Aqui a minha área de cozinha. Nada mais justo do que ser nessa parte aqui inteira. Tô pensando em pegar essa parte aqui inteira. Por quê? Porque depois eu quero mudar a minha kill box pra cá. Quero fazer a minha kill box nessa área aqui, ó. Fazer um corredorzinho polonês aqui pra eles. É... Provavelmente sem armadilhas. Porque as armadilhas dá muito trabalho pra ficar repondo. Então eu tava pensando... Deixa eu mudar aqui a produção de blocos. Pra bloco de mármore e granito em primeiro lugar. Aí beleza. Granito vem primeiro. E eu acho que eu tenho os blocos de mármore aqui pra fazer as paredes. Já tem os blocos de mármore aqui. Já dá pra adiantar alguma coisa. Aumentar essa área aqui, ó. Usar essa área aqui. Mobília. Estrutura. Parede de mármore. Vamos lá. Fechar aqui. Aqui. E aí fechar toda essa área aqui, ó. E aqui tá bom. Transformar isso aqui num... No local de armazenamento de... Comida. Inclusive já que... Eu fiz essa parte que eu expandi a plantação pra cá logo. Pronto. Aí já planta logo em tudo. E aqui eu consigo armazenar minha comida. Seria... Ideal mesmo... Mudar o piso, pelo menos. Como eu tenho... Madeira. Não tenho madeira? Tenho bastante madeira. Por enquanto fazer de madeira e depois trocar. Fazer prateleiras nos cantos pra... Pra... Guardar mais, né? Vamos fazer? Como é que tu já comecei? Fazer umas prateleiras. Ai, burro. Deixa eu aumentar só um pouquinho mais a velocidade. Só pra não dar essa impressão de que nada tá acontecendo. Peraí, deixa eu ver se dá pra colocar o... O refrigerador aqui. Acho que dá, né? Dá. Só que eu acho melhor pôr ele pro lado da plantação. Um aqui e um aqui, ó. E aí eu consigo trazer o cabo pra cá. Assim. Prateleiras. Ah, vai ficar legal, pô. Fica tipo um estoque. Não vai ficar tipo um estoque, né? Vai ficar um estoque mesmo. Só a anta. Depois eu só copio as configurações. E a hora que eu fizesse assim, né? Ah, vai ficar legal. Fica mais uma aqui. E mais uma aqui, ó. E uma de costas pra essas daqui. Isso aqui ficou o contrário, na verdade, né? Copia aqui. Aqui. E aqui. Ah, ficou legal, pô. Vai ficar legal. Daria pra colocar mais uma aqui, né? Assim. Perderia acesso a esse cantinho aqui, mas tá de boa. Ó, o múfalo foi auto-domesticado. Já manda ele lá pra área de animais também. Galinheiro. O hidromedário se curou. Tentar domesticar ele? Pode ser. Então eu tenho três múfalos agora. Tô começando a armazenar aqui o meu feno. Mas o feno... Ele tem tempo de vida útil, né? 46 dias, né? Parece que não estraga, mas estraga, tá? Parece que não estraga, mas estraga sim. Apodrece em um ano aqui, como não tá refrigerado. E aqui apodrece em 46 dias. Eu preciso puxar essa parede aqui mais pra cá. Até aqui assim, mais ou menos. Vai começar a refrigerar essa parte aqui, mas eu tô com... O objetivo de fazer isso aqui, ó. Trocar essa porta aqui por uma porta aqui. E ao invés de... Poderia... Pôr essa porta aqui. E aí eu teria que retirar esse aqui pra diminuir a perda de temperatura. E eu faria paredes duplas. Aqui, parede dupla, melhor isolamento. Tem que pôr uma porta aqui também, muita coisa pra ser feita. Um portinho aqui. E eu preciso de mais madeira. Com certeza eu preciso de mais madeira. Voltou a produção da comida. Perfeição boa, beleza. Beleza. Tá, vamos lá pra usina. Ah, já não terminou ainda. O que ela já tinha feito já? Voltou a fabricar ali o Alexandre, que tá fabricando as roupas, né? Ele já tá com 14 de fabricar o Alexandre. Ele já deve tá fazendo várias roupas excelentes já. Nessa brincadeira aí. Vamos ver. Cadê? Não tem roupa nenhuma ainda, Alexandre. Esse também tá devagar, hein, mano? Tá devagarzão. Vamos lá. Eu preciso de mais alguém pra ajudar a Jana a construir. Só a Jana na construção tá... Tá embaçado. O Alexandre, ele já tá... Em outra pegada ali. Eu queria mais um dos especialistas pra ajudar. Eu acho que vai ser o Jefferson. Não, cozinhar não, pô. É construir. Ieda? A Ieda cozinha. Ela vai tá cozinhando praticamente o tempo inteiro, então não pode ser ela. A Caroline planta, então não pode ser ela também. Ela tem que primeiro plantar e podar. O Jefferson, ele poda em segundo lugar. Eu vou colocar ele pra ajudar a Jana a construir. Vou colocar ele pra ajudar a Jana a construir. A construção da Jana tá muito boa, mas... É embaçado. Ela sozinha é complicada. Então eu tenho aqui um local de armazenamento pra começar a armazenar a comida, as carnes e tudo mais, né? Será que a Jana terminou aqui? Terminou, mas ainda não tem energia. Priorizo os cabos aqui, Jana. E aí chega energia aqui, porque aqui já tem cabo, ó. Esses cabos passando pelo chão aqui não é uma boa ideia. Mas depois... Calma, calma. Depois a gente mexe com isso aí. Por enquanto... Vou acelerar aqui um pouquinho. Bom, é claro que o Randy não ia deixar barato, tinha que mandar uma invasãozinha até o final do episódio, né? O problema é que eu não tenho mais armadilha nenhuma, né? Minhas armadilhas estão todas caídas. Talvez isso me atrapalhe um pouco. Deixa eu ver como é que tá essa galera aqui em termos de armamento. Eita, tá todo mundo maquinado. Ih mano, tem um aqui com granada. Mas eles não tem Sepers, né? Eles vão tentar vir pelo caminho que tem disponível. O Seper que é o problema. O Seper sempre vai tentar ir longe das defesas. Interessante isso aqui, viu mano? Essa granada aqui tá interessante, mas eu preciso trazer essa galera pra cá. O mais rápido possível. Tem telhado aqui, não tem? Tem telhado, mas não tem barricada. Caramba, viu? Eu vou colocar uma galera aqui. E os que estão mais fraquinhos eu vou deixar... O Truta tem que ficar aqui, né? Que o Truta não tem o que fazer. A Ieda fica aqui. O Alexandre fica... Não consigo entrar aqui no buraco aqui, mano. Ah, que a Caroline tava marcada pra ir pra lá. E a Jana vai ficar ali em cima, por isso que não tá... Tá, você vai pra cá. Tem guia. Vem pra cá. E o Truta fica aqui esperando alguém derrubar uma arma no chão. Cadê a que tá com a granada? Tem que ficar de olho nela? Ela tá vindo por último. Tem que ficar de olho nela que eu tenho que stunar ela. Oi, Ieda. Péssimo lugar, hein? Pronto. Se cair uma arma no chão, já vai lá pegar. O Truta. Vamos lá. Olha o cara aí, mano. Já pega. Não, não, não. Negativo. Equipa. E já mete bala. Aê, boa. Ó a Madame chegando, ó. Concentra nela. Todo mundo ataca. E você estuna. Estuna mais uma vez. Boa. Evitei o tiro da granada. Caramba, acertou o Jefferson. O maluco pegou fogo. Vai, mano. Mete bala nos caras. Eles deveriam ter desistido já. Não deveria? Nice, desistiram. Ninguém se machucou feio. E aí, terminam de matar os caras? Terminam, né? Estão aqui. Meu Deus. Você acertou o Truta. Deu bom. Podia mandar uma chuvinha agora, né, Randy? Deixa eu ver esse cidadão aqui. O Potter. Perfil. Animais 11. Papapá, papapá. Podia deixar ele como presidiário. Para entregar para os tributos reais. Mas ele é sensível psiquicamente. Tem uma ótima memória e é incapaz de socializar. Não, melhor não. Deixa morrer. Quem precisa se curar? Foi se curar? Esse maluco vai quebrar minha porta. Esses malucos vão quebrar minha porta, mano. Beleza, granadinha. Acelerar aqui. Ok. Pega as coisas que tem para pegar. Vamos dar uma verificada agora no armamento. Jana com a incendiária. Ok. Ok. Alexandre está com arco. Nada de arco, Alexandre. Ele vai equipar a arma. Está build codificado esse rifle. Ah, entendi. Então vai virar, depois vai virar. Então equipa a espingarda. Aí, boa. Depois do Alexandre tem a enguia, que está armada. O Quenta. O Quenta. Equipa a espingarda. Telonos. Equipa... Espingarda. E o Truta. Já está equipado. Beleza. Obra-prima. O que a Jana fez de obra-prima aqui? Prateleira de madeira, obra-prima. A Jana não é fraca, não. Me dá o quê? Me dá mais um de beleza. Tá bom. Melhor que nada. Ok. Vamos aproveitar e finalizar esse episódio por aqui. O Ranger tentou, mas não conseguiu. Isso que eu estava sem as armadilhas. Se tivesse com as armadilhas, ia ter sido mais fácil ainda. É isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.